Estamos prontos para a gravação, Fabiana Beleza Acho que eu vou compartilhar a janela Que é mais Mais fácil Beleza, vocês estão vendo a minha tela? Estamos Beleza Então, bom, primeiro começar me apresentando Boa tarde a todos, a todas, todes Meu nome é Eder Porto Eu sou gerente de produtos e recursos No grupo de usuários do Wikimovimento Brasil Sou um Wikimedista desde 2016 Trabalho com projetos de conhecimento livre desde então Sou matemático de formação pela USP Matemática aplicada pela USP E designer gráfico pelo Centro Paula Souza E aí eu recebi este convite Para fazer essa apresentação, essa introdução ao Wikidata Para vocês E vamos começar Antes de você começar Como essa oficina vai ficar gravada Provavelmente as pessoas vão assistir depois Aí eu queria só agradecer ao Bruno Que topou fazer esse evento com a gente Acabou que foi um evento organizado muito em cima da hora A gente não conseguiu que todo mundo conseguisse conciliar as agendas para estar aqui Mas provavelmente as pessoas vão assistir essa gravação depois E eu queria que o Bruno explicasse Mas é uma intenção nossa, né? Eu estou agora com dois chapéus aqui Eu sou Amanda Jurno, vocês já me conhecem Eu estou trabalhando como gerente de educação no Wikimovimento Brasil Mas também estou com o meu chapéu de pesquisadora no Gaia No C4AI, no InovaUSP E a gente está com muita vontade De fazer Nascer uma parceria, né Bruno? Entre o Gaia e o Wikimovimento Brasil Então a ideia hoje Da oficina que o Eder vai fazer para a gente É dar essa introdução Esses primeiros passos no Wikidata Que é uma base de dados O Eder vai falar muito maravilhosamente sobre isso Que eu acho que é o projeto da Wik Que tem um pouco mais a ver com as nossas pesquisas Mas a gente não está fechado só no Wikidata, né? A gente pode pensar outras parcerias Pensando em todos os projetos da Fundação Wikimedia Então, esse é o primeiro evento Que a gente vai organizar juntos Para começar uma parceria Que eu espero que dê muitos frutos Legal, Amanda, obrigado Bom, primeiro eu queria agradecer Amanda, por essa Por essa aproximação, né? Eu acho que tem tudo a ver com as nossas pesquisas Agradecer o Eder também Por estar fazendo essa apresentação Um pouco para a gente aqui Falar rapidamente Bom, a gente tem alguns integrantes do Gaia aqui Com certeza depois Os outros vão assistir O que eu vi depois gravado Mas só falar um pouquinho rapidamente do Gaia Para vocês também saberem Quem não é do Gaia aqui Entender um pouco de onde a gente é Quais são nossos interesses E também contar uma experiência Bem rapidamente Que a gente fez recentemente Que tem uma leve relação com o IK E que eu acho que já mostra O potencial de futuras parcerias Bom, o Grupo de Arte e Inteligência Artificial É uma rede de pesquisadores E também artistas Desde pesquisadores acadêmicos Também artistas Curadores, etc E é um grupo que está muito interessado Em refletir e problematizar As infraestruturas digitais contemporâneas Sempre de forma experimental e artística E especialmente O sistema de aprendizado de máquinas Enfim, toda essa área Da chamada Inteligência Artificial Mesmo que esse nome tenha algumas problemáticas A gente decidiu atender No próprio nome do nosso grupo A gente tem um espaço físico Que se localiza dentro do Centro de Art Dentro do Centro de Inteligência Artificial Do Inova USP Na Universidade de São Paulo Esse centro é coordenado Por o professor Pablo Cosman Da Escola Politécnica da USP Então, quem não conhece Esse espaço está super convidado A aparecer por lá Nos próximos eventos Vou deixar meu menino aqui Para, talvez, vocês poderem receber O meio do Gaia E, desde 2019, a gente faz Uma série de trabalhos Artísticos, acadêmicos Enfim, varia muito Esse espaço também é coordenado Não só por mim Mas também pela professora Gisele Belgrano Que não está aqui Ela está viajando para o exterior Para entrar na inscrição Mas ela mandou um abraço para todos E que vai ver o vídeo depois E só dizer que Um dos últimos projetos Que a gente finalizou Inclusive a Amanda fazia parte Algumas outras Não sei se a Gisele também fazia parte Foi um projeto que Enfim, foi um braço De um projeto maior Que se chama De Monumento Depois eu posso colocá-lo dentro aqui E um pedaço desse projeto A gente trabalhou com a coleção Especialmente de pinturas Do Museu Paulista A gente treinou alguns algoritmos Para ler essas imagens Para criar outras imagens De forma algoritma A partir da coleção do museu Enfim, uma série de coisas Que eu também posso colocar o link aqui E eu estou contando Desse projeto especificamente Porque esse projeto Só foi possível A gente queria trabalhar Com outras coleções de museus E a gente não conseguiu E a gente só conseguiu De fato com o Museu Paulista Por causa do fato De que a coleção inteira Do Museu Paulista Está disponibilizada A partir do Wiki E a partir do Wikidata E isso foi uma maravilha Para a gente Ter as imagens ali Em boa qualidade Com as informações todas certinhas Isso permitiu que a gente Desse um passo Muito além do que a gente pensava E de fato E de fato a gente conseguiu treinar Mesmo IaaS E algoritmos Para de fato Enfim Fazer uma série de coisas Desde Referenciar os padrões Das apresentações Da coleção Mas também Criar outras coisas Então só pontuar Que eu acho que Tem tudo a ver A gente trabalhar junto Para a gente É muito importante Ter essa parceria De grupos De pessoas E de coletivos Que pensam muito Nessa democratização De dados Para que esteja disponível Para que as pessoas Possam trabalhar De diferentes maneiras Então assim A gente é muito Muito grato E muito feliz De estar fazendo Essa aproximação Porque de fato Eu acho que a gente tem Defesas E acho que pensamentos Muito parecidos Com o pensamento do LIC Essa ideia de compartilhamento Coletividade De um espaço Mais democrático E mais fácil De acesso de dados Etc Isso é muito importante Para a gente Para as coisas Que a gente estuda Então eu acho que Assim É o início Mas com certeza É só o início mesmo A gente vai ter Outros caminhos E muitas outras possibilidades Mas já Destacando que Mesmo sem a gente Esse aproximado do LIC Só usando de fato O que o LIC já disponibiliza A gente já conseguiu fazer Uma parte de um projeto Muito importante Do The Monumento Então eu acho que Tem um grande potencial De a gente trabalhar junto E agradecer mais uma vez Vocês aqui E a Amanda especialmente Obrigado Obrigada 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 Por deixar a gente Falar um pouquinho Agora o palco é seu Vou botar aqui A apresentação Então É bom Essa introdução Para a gente Ter também Essa noção De que A gente começa aqui Com a introdução O que data Mas Pensando também Na integração Com outros projetos Então Primeiro eu vou apresentar Uma noção Do que que é O que que são Os projetos do Wikimedia Que eu falei Que eu sou um Wikimedista Desde 2016 Então Os projetos do Wikimedia São uma família De projetos Dos quais Dos quais Dos quais O mais famoso É a Wikipédia Que todo mundo conhece Que é a enciclopédia livre E que está disponível Em diversos idiomas O que mais nos toca É o português Mas a gente tem Outros projetos Então a Wikipédia Está aqui no topo E todos esses projetos São chamados de projetos Wikimedia São considerados Projetos irmãos E tocam Uma área do conhecimento Mais profundamente Mas De forma transversal Muitas vezes Um outro projeto Bastante importante É esse projeto Aqui com esse símbolo Logo do lado Da Wikipédia Que é o Wikimedia Commons Que é um repositório De mídias Em licença livre Que alimenta Todos os outros projetos Por isso que eu falei Que são projetos Muitas vezes transversais O Wikimedia Commons É esse repositório De mídias livres Você tem o Wikidata Que eu vou falar Mais hoje Mais para frente Você tem o MediaWiki Que é o software Que alimenta Todos esses projetos Wikicoats De citações De indivíduos A Wikiversidade Que é o Show da Amanda A área de interesse Maior Do trabalho da Amanda Na parte de educação No Wikimovimento Brasil Onde são criados Cursos Em linguagem Wiki Para atender Essas iniciativas Do conhecimento livre Um curso disponibilizado Gratuitamente De forma aberta Editável E colaborativa Você tem o Wikisource Que é para Referências Transcrição de referências De conteúdo Em domínio público Em licenças livres Você tem o Wiknotícias O Wikicionário Então todos esses projetos O Wiklivro Eles tocam Em algum ponto De uma área De conhecimento Específica E é dividido Em um projeto Específico Com editores Específicos Boa parte Desses projetos Eles são localizados Wikilivros Tem Wikilivros Em português Em inglês E N idiomas Mesma coisa Proiccionário Wiknotícias Wiksource A Wikipédia Alguns projetos São Em língua franca Que hoje em dia É o inglês Então é um projeto Que abrange E traduz As outras Para as outras línguas Mas as informações São colocadas Em língua inglesa Que é o caso Do Wikimedia Commons E do Wikidata Que não é exatamente Em inglês Mas ele é multilingue Mas a estrutura dele Foi montada Em inglês E todos eles Compõem A família De projetos Wikimedia Wikimedia É o universo Que a gente está trabalhando Esses projetos De conhecimento livre Eles são administrados Ou coordenados Pela fundação Wikimedia Que é uma Uma entidade Que Cuja função É justamente Coordenar esses projetos Dar manutenção Nesses projetos Mas eles não São donos Ou governam As comunidades Desses projetos Então eles Só coordenam E tem Um conselho Diretivo Com pessoas eleitas Das diversas comunidades Que tomam As decisões E consultam As comunidades Sobre essas decisões Mas o foco De hoje Será Neste projeto Que me é muito caro Que é o Wikidata É um projeto É uma base De conhecimentos Vou começar com a introdução Explicando o que é O Wikidata O Wikidata Ele é um projeto Que nasce em 2012 E Nasce com o objetivo De organizar As informações Dados e metadados De todos os projetos Do Wikimedia Mas Expandindo Para Para a internet No geral Então o Wikidata É uma base De conhecimento Livre e aberta Que pode ser Lida E editada Tanto por humanos Quanto por máquinas É um projeto Multilingue Então aqui A gente está vendo A estrutura Do Wikidata Como ele é apresentado Para um usuário humano Em português Mas Uma pessoa Anglófona Vai ver Essa página Essa mesma página Com a mesma estrutura Só que Na língua inglesa O mesmo é válido Para pessoas Que falam espanhol Japonês E assim por diante Todas as informações Dentro do Wikidata Como é uma base De conhecimento Livre Estão em domínio público E na verdade Não exatamente Domínio público Que não é Uma definição Meio difusa Depende do país Onde você está Mas estão Todas as informações Em uma licença Chamada Creative Commons 0 Ou CC0 Que é o equivalente Ao domínio público E no dia 19 Deste mês Dez dias antes Do aniversário Do Wikidata Que é neste sábado próximo Nós conseguimos Alcançar O número De 100 milhões De itens Vou explicar O que são os itens Mas é um marco Bem bacana Para o projeto E o Wikidata Ele se comporta Ou tenta se comportar Seguindo Os princípios Os princípios Da Lodge De Linked Open Data E os princípios FAIR Que eu vou falar No próximo slide Mas Eu gostaria De mostrar Como é a estrutura Do Wikidata Então o Wikidata Eu vou mostrar isso Live Ao vivo Mas o Wikidata Ele Ele É composto De alguns elementos De identificação De itens Ou entidades Seria O rótulo Um identificador Deste item Uma descrição E aí Em diversos idiomas E ele é Separado Em classes De declarações De afirmações Aí você tem Declarações Por exemplo No item do Brasil O idioma oficial É língua Brasileira de sinais E a língua Portuguesa Você tem um conjunto De declarações E você também tem Ligações Para Outras bases De dados Elas não precisam Ser livres Ou abertas Eles só precisam Ter um identificador Isso que é Essa sessão Se chama Identificadores Em que você faz Links Para Outras bases De dados Então o Wikidata No final Ele atua Não só Como uma base De dados Mas um hub De Outras bases De dados Eu vou explicar Mais essa estrutura Mais para frente E aí nós temos Esses dois Princípios Que é o Lodge E o Fair Bom A partir da criação Da web semântica Que a gente tem Que a gente tem Essas definições Mais bem Estruturadas E o Wikidata Ele atua Dentro da web semântica Que é essa noção De que a gente tem Dados estruturados Ligando para outros Dados estruturados Ou bases De dados Estruturados Também Então o Lodge Significa Linked Open Data Seriam os dados Abertos Linkados E isso vai ficar Mais explícito No próximo slide Seria essa noção De que A informação Sobre um item Ou uma entidade Liga para outra Entidade Que também tem A mesma estrutura Que vai Fazendo uma cadeia De ligações Entre Dados abertos E os princípios Fair Que o Wikidata Tenta seguir Ele segue Em boa parte Não são todos Os pontos Desses princípios Que ele É forte Bastante forte Mas ele Vai nessa direção E está sempre Buscando Melhorar Esses pontos Também Que são Os princípios Fair Se aplicam Aos dados Dentro do Wikidata Dados e metadados Que são Dados e metadados Fáceis de localizar E isso inclui Toda a interface Do Wikidata De você buscar Um dado Dentro da interface De usuário Para humanos E também A interface De consulta Esses metadados Por máquinas Através Do Elasticsearch Sparkle E outros Mecanismos De busca De dados Então eles São fáceis De localizar Eles Também São acessíveis Então São legíveis Por máquina Legíveis Por Os seres humanos Tem identificadores Únicos Aí vem a parte Fraca Do Wikidata Que ele Não Permane Essa informação Se o item Deixa de existir Ela se perde Então ele não é Sempre acessível Ele é acessível Enquanto o item Estiver Criado Ou existindo Estes dados Estes dados São interoperáveis Então o Wikidata Ele atua Como uma base Multilingue E Linkada De dados E que você pode Recuperá-los Em qualquer formato Ou em formatos Que são Interoperáveis Entre os sistemas E as bases De dados E eles são Reutilizáveis Que é A integração Do Wikidata Com outros sistemas Tanto Dos projetos Wikimedia Quanto Projetos externos E eu falei bastante Sobre itens Entidades Mas o que Como eles são Como essa informação É registrada Dentro do Wikidata Então O Wikidata Ele atua Num sistema De triplas Da informação A informação Está estruturada Num sistema De triplas Em declarações Dentro De um item Ou uma entidade Aqui eu tenho Um exemplo Esta frase O idioma Oficial Do Brasil É o português Ou um dos idiomas Oficiais Do Brasil É o português Toda a informação Que a gente está Pegando aqui Ela está colorida Eu colori Para identificar Como que essa informação É estruturada Dentro do Wikidata Esta frase Ela faz sentido Em português Uma pessoa Que fala português Poderia entender Essa frase Uma pessoa Que fala inglês Não necessariamente Provavelmente não Então E aí a gente Pega os itens Dessa frase Que está Dessa afirmação E quebra ele Em três Em três Entidades Ou três Coisículas Que seriam O sujeito Que é o Neste caso É o Brasil O predicado Que é o idioma Oficial E o objeto Que é o português Então o Wikidata Trabalha nesse sistema De triplas Sujeito Predicado E objeto O sujeito É o Brasil O idioma Oficial E o português E o português E aí dentro do Wikidata Você vai ter uma outra Nomenclatura Seria o item Que é o Brasil Tem o idioma Oficial Que é uma Propriedade Com o valor Português Que é um Então item Propriedade E valor Seria o sujeito Predicado E objeto E dentro do Wikidata Aqui eu estou Escrevendo Escrevi Brasil Em português Idioma Oficial Em português E português Em português E isso de novo Não é legível Por uma Outra pessoa Ou dependendo Da máquina Essa informação Não vai fazer sentido Porque ela está Localizada No idioma Em português Para ser Multilingue Interoperável E legível Por outras pessoas E realmente Aberto Ele precisaria Ter este Um identificador Único E este identificador Único No Wikidata É seguido O ID Assume um código Que é formado Por uma letra Seguida de um número É uma sequência De números E aí Para Itens Ou entidades Essa letra É a letra Q Seguida de um número Então este Identificador Q155 Identifica a entidade Dentro da base De conhecimento A entidade Brasil E as propriedades E as propriedades Recebem a letra P De property E um número Definido Também Após Esta letra E aí O valor Aqui ele Também é um valor Em O valor Esse valor Ele pode assumir Vários tipos de dados Então aqui Português A língua portuguesa Também é uma entidade Também é um item Dentro do Wikidata Não precisa ser Aqui em vez de Brasil Idioma oficial E português Poderia ser A data De fundação Do Brasil Seria Brasil Data de fundação E uma data Um timestamp Daquela afirmação Então pode ser Uma data Com horário Uma coordenada Geográfica Um número Por exemplo Brasil População 210 milhões De habitantes Pode ser Um texto O nome nativo Daquela entidade É um texto Monolíngue Ou pode ser Uma outra Entidade Também Tem Se eu não me engano 17 Tipos de entidades Que são aceitas Hoje no Wikidata Mas isso também Faz parte Da abertura Do Wikidata Isso pode ser Sempre criado E aumentado Isso se resume Em a propriedade Do item Tem este valor Então Como é um sistema De declarações Você vai ter Sempre Uma afirmação Com o sujeito O predicado E o objeto Todas essas informações Essas declarações De triplas Podem ser Qualificadas Então O Brasil Tem o idioma Oficial Português Eu posso qualificar Essa informação Com a data De início Que seria A data de início Que essa afirmação É verdadeira Desde quando Ela faz sentido Então Sei lá 1757 Seria A data de início Do português Como língua oficial Ou Se eu estou Em outra Propriedade Aqui Que não o idioma Brasil Capital Brasília Esta informação É válida Desde 1960 Antes Estava lá Brasil Capital Rio de Janeiro Capital Salvador Todas essas São qualificadas Essas informações Porque elas São obsoletas Não deixam de Estar lá Dentro do equidato Elas só ficam Marcadas Como Informações Obsoletas E aí a gente Qualifica Data Data de início De tanto E aí a data De fim Até tanto Então o Rio de Janeiro Foi capital Até 1960 Depois Veio Brasília Todas essas informações De tempos Podem ser qualificadas Com Qualifica O que a gente chama Dentro do equidato De qualificadores E todos os itens E todos os itens E aí são específicos De Isso é uma condição Específica De itens Eles existem Dentro do equidato Com uma condição Estrita De unicidade Entre o rótulo E a descrição E a descrição E a descrição Dos caracteres Que identificam Brasil Naquela língua E assim por diante Mas no final O identificador Desta entidade É o Q155 E a mesma coisa Para propriedade Para os valores E aí O que eu vou ter É um rótulo Em português brasileiro Por exemplo Brasil E aí A descrição Dessa entidade É País da América Latina Ou País da América do Sul Se eu for criar Um outro item Que também se chama Brasil Por exemplo Uma obra de arte Que o artista Deu o nome da obra A descrição Não vai poder ser do Sul Ou País da América Latina A descrição Vai precisar Ser diferente Deste outro item Que também se chama Brasil Por exemplo Obra do artista Fulano E aí A gente vai ter Uma distinção E essa distinção Vai se dar Pela combinação Do rótulo E da descrição Posso ter infinitos Itens Com o mesmo rótulo Só que a descrição Tem que ser diferente E aí Eu já Acho que já Vamos pular Para a parte Do potencial Do Wikidata E aí Eu gostaria De compartilhar Esta frase Desses autores O potencial Do Wikidata Acho que tem Uma pergunta Mas eu vou ter Inédio De ler A frase Só um pouquinho O potencial Do Wikidata De juntar Dados abertos E autoridades De dados abertos E indicadas Juntar Essas entidades Através Das línguas De todas as línguas Do mundo E de diferentes Ontologias E taxonomias Tem enorme potencial De ajudar Pesquisadores Ao redor do globo E aí Eu acho que a gente Tem uma pergunta É uma pergunta Muito simples Do slide anterior Quando você falou Dessa questão Do Brasil Se tivesse uma obra Chamada Brasil No constelação Do país O item Seria Continuaria A Q155 Ou seria criada Uma outra coisa Não Toda entidade Tem um item Único Que a representa Então O item Brasil É sobre O país Que aí é o Q155 A cidade de São Paulo É Q174 O estado de São Paulo Eles têm o mesmo rótulo São Paulo e São Paulo O estado de São Paulo É o Q175 Entendi Então a gente pode ter Nomes iguais Para itens Mas não necessariamente Esses itens são Isso Você pode ter nomes iguais Para itens diferentes Desde que a descrição Seja ou vazia Aí você pode ter Brasil, Brasil Aí você vai ter duas Descrições Pode ter duas Descrições vazias Não é ideal A gente tem que descrever Os itens O que eles são Mas Um é o país O outro é A obra de arte Acontece bastante No Museu Paulista Você tem Obras que são E às vezes Várias obras Com o mesmo nome Um artista Fez uma pintura A encomenda Do museu E Outra pessoa Foi lá e tirou Uma foto Do Sei lá Ou pintou A partir da foto Com o Militão Acontecia bastante Isso também Então aí São duas obras Que têm o mesmo nome Só que uma é a obra Do Militão Ou outra obra Do Sei lá De outro artista Isso aí Interessante Tá bom Obrigado Temos mais perguntas? Não Só comentários No chat Só tem Comentários no chat Você quer Você quer lê-los? O Felipe Colocou aqui Como por exemplo O Q1 Do Wikidata Que é o universo O Q2 é terra O Q42 É Douglas Adams E aí por diante Isso O Q5 É ser humano E aí As propriedades São Definem Que tipo de item É aquele Distinguem eles Mas o Em última Análise Vai ser essa união Do rótulo E descrição Que vai fazer Essa desambiguação Na Wikipédia Que é a Wikipédia Os projetos São artigos Os itens São artigos Você faz Uma desambiguação No título Então Sei lá Você tem Eder Porto Programador E aí Sei lá Eder Porto Jogador de futebol Você não tem como No caso da Wikipédia O título É o Identificador único Só que aí Você tem Várias pessoas Com aquele mesmo nome Então Quem são Quem é aquela entidade Você tem que botar Um Entre parênteses Aí depende de como é A Wikipédia Qual é o critério De desambiguação E aí você cria Um 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 título Diferente Mesmo que as pessoas Tenham o mesmo nome O Andrei tem uma pergunta Oi Boa tarde Eu Queria saber Se vocês oferecem O modelo Do banco de dados Ou se tem API Etc Documentação E tal Sim, sim Isso faz parte Da Realização Da acessibilidade Da reutilização Mas O Wikidata Ele oferece Você pode recuperar Esses dados De diversas formas Você pode ver Pela interface Do usuário Você pode recuperar Isso em um JSON Também pela interface De usuário Você pode Consultar Com o Sparkle Eles tem um Endpoint Da API Do Sparkle Para você recuperar Conjuntos de dados Você pode fazer Um Você pode Baixar um Dump Do Da base de dados E aí você baixa Todo o Wikidata E aí você faz a análise Se você quiser disso Trabalha De seca Né Todas as informações Isso é disponível Disponibilizado Frequentemente Acho que a cada Três dias Faz-se Um dump E oferece Para Todo mundo Baixar É um Arquivo gigantesco Mas Se você tem a estrutura Você consegue baixar Você pode também fazer Dumps específicos Sei lá Eu faço uma Consulta Numa query Fala eu quero um dump De todos os quadros Do Museu Paulista Ou todos os itens Do Museu Paulista Você reduz O seu arquivo Pega só aquilo Que te interessa E você trabalha Com Com esse Arquivo Eles tem vários Métodos De acesso Aos dados O mais Utilizado Que é o que a gente Acaba Trabalhando Bastante É o Esse endpoint Do Sparkle Que a gente Tem a possibilidade De fazer Visualização De dados Que é algo Muito poderoso E muito Atrativo Que a gente Não tem Outras bases De dados Ou outros Serviços Tão disponível De forma Gratuita E aberta Isso é importante Tem dados Tem base De dados De pesquisadores O pessoal Que faz pesquisa Que oferecem Ferramentas Maravilhosas De visualização Dos dados E integração Deles Com outros dados Mas elas são pagas O Wikidata Tem o poder De oferecer isso Gratuitamente E mantido Colaborativamente Podemos avançar Beleza Sim Isso eu já passei E aí o potencial Do Wikidata Eu gostaria de compartilhar Com vocês As potencialidades Mas antes disso Como eles são Recuperados Como são recuperados Os dados A gente tem As interfaces De visualização Desses dados Eles podem ser Vistos Pela interface Do usuário E aqui eu tenho Uma ilustração De como essa base É apresentada Para um usuário Que está acessando O site O site do Wikidata Ela pode ser vista Em formato JSON Ou através De mecanismos De consulta Elasticsearch O Spark Pela API Também é possível Recuperar E eu vou mostrar Aqui Precisa ainda Vem na tela Bem Beleza Então eu estou logado Mas eu não precisaria Estar logado Para visualizar Isso daqui E aqui eu tenho O item do Inova USP Eu pesquisei Mas não temos Um item Para o Gaia Vamos criá-lo Hoje Vamos criar já Pois é Daí No item Do Inova USP Aqui eles estão Com o rótulo Em inglês E português O mesmo Porque o nome Geralmente não muda Mas aqui eu tenho Alguns gadgets Que não aparecem Para o usuário Deslogado Isso aqui Você tem que ativar Nas suas preferências Que é esse Vicoin Aqui para mostrar A qualidade do item A qualidade De quantas informações Tem Mas aqui no Inova USP Vou mostrar para vocês Isso é uma coisa Bem bacana Do Wikidata E dos projetos Wiki também É a Manutenção do histórico Então eu consigo ver Cada vírgula Que qualquer pessoa Editou Então eu consigo ir Em qualquer momento Daquele Artigo Na Wikipédia Daquele item No Wikidata E ver E falar Não Este item Estava desta forma Naquele minuto Naquele segundo E aí Posso ver As modificações Então eu clico aqui Aqui eu estou pegando A última edição Comparar as versões Selecionadas Se eu clico aqui Ele vai me mostrar Qual foi a propriedade Que eu alterei E vai mostrar Na minha língua Coordenadas geográficas E aqui Em azul Ele vai mostrar O que foi Criado E em rosinha Um vermelho O que foi retirado Ou modificado Ele vai mostrar As modificações Aqui no caso Eu só adicionei Então ele não vai Não vai mostrar nada Aqui Então em azul Eu adicionei As coordenadas Do prédio E coloquei A classificação Aqui também Que é uma classificação Normal Agora se eu for Ver o item Só um minuto O nariz resolveu Atacar de novo Se eu for ver Como o item Estava aqui Eu modifiquei Ele hoje As 2h44 Está no horário OTC Então Foi 3 horas antes Se eu for ver O item Como ele estava Antes de hoje Ele só estava Com essas informações Então você tinha O rótulo Que veio do artigo Da Wikipédia Inova USP O país Brasil E o item Para a Wikipédia Quando você cria Um item Um artigo Na Wikipédia Acaba criando Um item No Wikidata Também Não imediatamente Mas Um robô Vai lá E cria Então O que aconteceu Aqui na verdade Foi Quando o item Foi criado Ele só tinha O item A ligação Para a Wikipédia E o nome Que veio Do artigo E aí veio alguém Isso eu clico aqui Em versão posterior E colocou Que o país É Brasil E aí veio Outra pessoa Neste caso Eu Que coloquei Aqui Noidiano Português Do Brasil O nome Português Do Brasil Uma descrição E também Um nome Alternativo Centro de Pesquisa E Inovação E Nova USP Geralmente No rótulo A gente coloca Como aquele Aquela entidade É conhecida Então O nome Mais famoso Então No item Do Inova USP Para mim Fez sentido Colocar Inova USP Ah Eu não concordo Que seja O Inova USP Eu quero que seja Centro de Pesquisa Inovação E Nova USP Eu venho aqui Altero E coloco Esse nome No Também conhecido Como Nomes Alternativos E publico Essa alteração E aí ele vai Me mostrar Lá no histórico Essa pessoa Ah Vou fazer isso Só para desfazer Mas Para mostrar Essa Diferenciação Aqui Não é Vermelho Amarelo Então Aqui ele fala Que eu Adicionei Este nome Nova USP Como Neste item E removi Este nome Da versão Que estava Antes E eu posso Desfazer Essa Essa edição E aí Do histórico Aqui no No Ikidata Eu posso Desfazer Uma edição Específica Digamos que eu não Concordo Que o site Seja Esse daqui Eu clico Em desfazer E ele remove O site Eu não preciso Desfazer Todas as outras Edições Aqui eu só vou Desfazer Esta daqui Não sei Ah Aqui foram duas Aqui Eu alterei O rótulo E removia Removia O nome alternativo E aqui Eu tenho A informação Que o Inova USP E aqui Se eu mudar O idioma Ele ainda vai Aparecer Em inglês Se eu mudar Para inglês Posso mudar Aqui Inglês E aí Ele vai Mostrar A descrição São em inglês Se eu mudar Para o espanhol Ele vai Me mostrar Um fallback Que é o inglês No espanhol Com o nome Em inglês E a descrição E vai me avisar Que está em inglês Mas todas Essas entidades Eu não mudei A URL É o mesmo Identificador Para Não importa O idioma Que eu esteja E aqui Eu vou ter Instância D Que é qual é a instância Desse item Ele é um instituto De investigação Em espanhol A data de fundação Ou criação O país Onde ele está Situado Com as propriedades E aí As propriedades Também são traduzidas Nome A coordenada E o O site Porque este site Está em português Pode levantar Foi eu Só para Que eu sou de humanas Então eu vejo o mundo Com os olhos de humanas E talvez Ajude alguém De humanas É Daquele slide anterior Que o O Edder estava falando Das triplas Né Era como se Aqui Né Brasil O idioma oficial Português Tem o vermelhinho Verdinho E o azul Aí volta lá Edder Por favor Para o Inova Todos esses quadrados Cinza Aqui da esquerda São uma propriedade Então são Aquele que era O quadradinho Do meio O verde Né Então O vermelho É o Inova Que está lá em cima No topo Cada um Desses cinzinhas É um daqueles É verde E os que estão Nesse Dentro do quadrado Cinza Mas na parte Branca São os Azuzinhos Né Então você vê Que esse item Tem um monte De verdes E azuis Isso O vermelho Vai ser sempre A página Em que você está Que é o Neste caso aqui Q106 545904 Os verdes Vão ser esses Que estão Na parte cinza Que são as propriedades E os valores E aí Em alguns valores Faz sentido A gente adicionar Ou Foi decidido Pela comunidade Que deve ter E aí são Qualificadores Obrigatórios Ou qualificadores Opcionais E aí Aqui Nos websites A comunidade Decidiu Que os websites Tem que ser Acompanhados Do idioma Em que eles estão Sendo apresentados Então se eu remover Isso daqui Como tem um Pequeno vandalismo Se eu Removo Essa informação Ele imediatamente Me bota uma flag E aí Se eu clicar nela Ele vai me mostrar Qual Deixa eu mudar Português aqui Que Espanhol Não é o meu forte Se eu clico aqui Ele vai me mostrar Que Ele fala sugestões Porque é uma Qualificador Sugerido Mas ele vai Isso daqui Vai atacar o toque De todo mundo De ter uma flag ali Qual é o erro Então ele me fala Que a restrição De qualificadores Obrigatórios Está faltando Um qualificador Idioma da obra Ou do nome Nesta declaração Sítio web oficial Isso aqui É um vandalismo Dos portugueses De Portugal Que colocaram Sítio web Isso não é português Brasileiro Mas então Aqui eu clico Em editar E clico Em adicionar Um qualificador Ele me sugere Então dependendo Do item Do tipo de item Que eu estou criando Ele vai me sugerir Propriedades Qualificadoras Na propriedade Do sítio web oficial Ou mesmo Na hora de criar Uma entidade Uma declaração Aqui Para que ele me sugere Ah, tem uma imagem Do Inova USP Se tiver uma imagem Do Inova USP Em licença livre No Wikimedia Commons Coloque aqui Se não tiver Não coloca Mas a categoria No Commons Que é o projeto Wikimedia Commons E outras propriedades Que geralmente Tem Em Institutos De pesquisa Aqui eu coloco O idioma Da obra Ou do nome E aqui eu posso Escrever em português Que ele vai me entender Português Ele vai me mostrando Os itens Os valores Que mais Se aproximam Daquela minha pesquisa Posso colocar português Ou português brasileiro E aí É uma decisão De cada um Eu coloco Português brasileiro Ah E Clico para publicar E essa informação Está Inserida dentro Desse qualificador A bandeira Sumiu E Estou feliz Ah E aí Na Wikipédia Você vai achar Todas as Todas as páginas Da Wikipédia Elas têm Ah Ligações Para Outros idiomas Essa daqui Não todas Não todas vão ter Quando tem um artigo Na Wikipédia em inglês Sobre o Inova USP Ele vai aparecer Aqui do lado Em línguas Nessa seção línguas E essa ligação Ela acontece Pelo Wikidata Então o Wikidata Vai ser um hub De ligação Entre os projetos Wikimedia E ele vai te mostrar Falando Ah Tem um artigo Na Wikipédia em inglês E aqui está o link E ele vai ser adicionado Aqui Quando alguém criar Um artigo Na Wikipédia em inglês Para o Inova USP Você pode colocar Aqui Inova USP Ele não existe Então ele não vai permitir Que eu adicione Mas ela vai ficar Nessa seção Da Wikipédia Se alguém faz Um livro Sobre o Inova USP O livro do Inova USP Ele pode ser colocado Aqui Nesse caso Não faz sentido Porque é um instituto De pesquisa Não faz sentido Criar o livro O livro Não faz sentido Dentro de um De uma instituição Mas se tem Uma notícia Sobre o Inova USP Você pode adicionar Aqui no Wiknotícias Ou A boa parte Desses projetos É mais sobre pessoas O coach É sobre Sei lá A Amanda Jurno Falou X E aí a gente vai No item da Amanda Jurno E coloca no Wikicoach Coloca a citação dela No Wikicoach E aí aqui a gente Ah, eu criei uma página Para a Amanda No Wikicoach Então eu vou fazer Essa ligação aqui Pode falar E essas atualizações É, que você está fazendo Automaticamente Já atualiza a página Ela não aparece aqui Imediatamente Ela aparece Se eu criar Alguma coisa aqui Ela vai aparecer Já aparece na página Que se eu lugar E Nova USP Isso Tá Todas as alterações Que você faz Você está mexendo Na base de dados Imediatamente Então isso já está disponível Dentro da base de dados Que é As informações Que eu estou adicionando Elas já aparecem aqui Quando eu clicar em publicar Elas já aparecem Para mim Que eu estou vendo aqui E aparecem Para as outras pessoas Se elas atualizarem A página Então nessa página E você tem que ter Um cadastro Para editar isso No Wikidata Não Tipo Qualquer pessoa Pode entrar aí Qualquer pessoa Pode entrar Interessante E mesmo assim Funciona, né? Não Esse é o objetivo Eu achava que tinha Alguma espécie de filtro Tinha essa dúvida Então Depende do projeto Cada projeto Wikimedia Eles têm as suas As suas regras São comunidades Independentes Tem algumas direções Em comum Mas elas são Independentes Para definir As suas regras Na Wikipédia Em português Até alguns anos Atrás Dois anos Atrás Qualquer pessoa Poderia editar A Wikipédia Em português Um artigo Uma página Se ela tivesse Uma conta Uma conta Wiki Apareceria Que foi aquele usuário X No meu caso E porto WMB Que editou Aquela página E o que ele editou Se ele não Se essa pessoa Não tivesse uma conta Apareceria o endereço De IP dela E aí Isso mudou? Isso na Wikipédia Em português Foi uma decisão Da comunidade Votaram E na Wikipédia Em português Para você editar Você precisa Ter uma conta Wiki E por que Que teve essa mudança? Foi alguma coisa De desinformação? Alguma coisa Existiu uma discussão Sobre A A edição De IPs A gente chama De edição de IPs Ser prejudicial Ao projeto Por conta do vandalismo De você não conseguir Identificar aquela pessoa Particularmente Eu não sei O que seria Mais explícito Do que Deixar o endereço De IP Disponível Para qualquer um Visualizar Para mim Isso é uma forma De identificação Muito grande Então eu discordo Do argumento Utilizado Mas A comunidade Votou E decidiu E a gente Segue por essas regras A princípio No meu caso O meu Usuário Ele está Explícito Eu tenho uma página De usuário Que explica Quem eu sou O meu nome E tudo mais Você falou De votação Eu queria saber Um pouquinho Dessa dinâmica Vocês se encontram Tem sempre Uma série de votações Como é que é isso Esse funcionamento Essas votações Elas são anunciadas Primeiro É uma fase De discussão Isso Na Wikipédia No Wikidata Eu não participo Muito Dessas discussões Mas De algumas Mas não de todas Mas na Wikipédia Em português Isso vai Para uma proposta Alguém levanta Uma proposta Isso faz Faça uma discussão E aí O pessoal Tenta entrar Em consenso Ou abre Para votação Tem vários Mecanismos De decisão Dentro da Comunidade Tem votação Tem votação Que aí É maioria simples Ou critério Que for Definido Pela comunidade E você tem Consensos Diferente de votação Não é um voto É você Ah, eu concordo Em manter E aí você dá Um argumento Ou eu Ah, não concordo Por isso Isso e isso E aí Faça uma análise De Ah, entrou-se em consenso Sim ou não Se não entrou em consenso Se não houve consenso Está meio Meio a meio Abre-se Para votação E o Ed Existe alguma Hierarquia Entre os Colaboradores Que tem Cadastro Tipo você tem Assim Quer dizer Se eu criei um cadastro Agora Eu vou ter o mesmo Nível de hierarquia Que você Que já editou Várias páginas Ou não necessariamente Tem alguma relação Entre o tanto Que a pessoa já Colaborou Ou um pouco Ou todo mundo é igual Nesse sentido Então Todo mundo Aí eu vou te falar Da teoria Todo mundo é igual E Igual em direitos E deveres E isso na verdade Não é só teoria É a prática Em boa Em boa medida Todos os usuários Têm o mesmo poder Então O que acontece Vai ser que você tem Alguns Grupos Não grupos De usuários Você tem alguns Estatutos Então Um usuário novato Ele vai Por ser novato Ele tem que Comprovar Que ele consegue Editar E seguir as regras Do projeto Se você criar uma conta Hoje Você vai receber Automaticamente Uma mensagem Na sua página De discussão Te mostrando Quais são as regras Do projeto E Para você ler E Que você tem que Seguir aquelas regras Você vai criar um artigo Na wikipédia Você vai ter Algumas Flags Levantadas Vai ter algumas coisas Que Algumas sugestões Falando Primeiro Crie na sua página De testes Já que você é um usuário Novato Garanta que você Entendeu Essas Essas E essas Regras E aí você vai ter Esses status Um usuário novato Ele vai Ter que Ir editando No início Poucas coisas Para ir Ganhando Experiência Depois de um tempo Esse usuário novato Ele pede Essa flag De novato E aí ele Ah É um usuário Autoconfirmado Essa pessoa já está A tempo suficiente Para não ter Que ter todas as suas Edições Marcadas Para revisão Depois de um tempo Essa pessoa Começa a fazer Muitas edições Ou Sei lá Essa pessoa Começa a mover Muitos artigos Fazer redirecionamentos Ou mover páginas E aí Essa pessoa Alguém Você pode pedir Um estatuto Ou alguém Observa as suas edições E te dá Um estatuto E falar Essa pessoa Ela é Ela faz Muitas ações Administrativas De movimentação De artigos Vamos dar Um De reversão Essa pessoa Vigia artigos E fala Essa edição Foi um vandalismo Eu vou reverter Essa edição E se você faz Isso muitas vezes Fica claro Que o seu interesse De edição Na wiki É reversão E aí Eles Alguém pode te dar Um estatuto Ou você pode pedir Um estatuto De reversor Por exemplo E aí Eles vão te dar Ferramentas Acesso a ferramentas Que facilitem O seu trabalho De reversão Não é um Ah Eu sou um reversor Eu vou reverter Todo mundo agora Porque agora Eu sou o chefe Mas Eles te dão Acesso às ferramentas Que facilitam O seu trabalho Que você já estaria Fazendo voluntariamente Você tem Os administradores Que executam Diversas funções Administrativas Com ferramentas Que Um usuário comum Que não comprovou Que sabe fazer Aquelas ações Não tem acesso Então Um administrador E Alguns desses estatutos Devem ser Votados Pela comunidade Ou de administrador É um deles Então Para ser um administrador Você tem que comprovar Que você tem Um Um histórico limpo De Você não cometeu Vandalismos Você não Aí a nomenclatura Wiki Você não morde Novatos De Você cometeu um erro Em vez de ser Solícito E ajudar aquela pessoa A entender Onde está o erro Você vai lá E pede o bloqueio Daquela pessoa Ou já é agressivo Com ela Então você tem Algumas regras de conduta Que todo mundo segue E aí você tem Que comprovar isso E aí é um questionário As pessoas levantam perguntas É um processo de votação Mesmo E sabatina Uma sabatina Para alguns desses estatutos Outros são mais Flexíveis No Ikidata Por exemplo Eu sou um criador De propriedades Porque Eu propus Várias propriedades E eu pedi Esse estatuto Depois de muitas edições Porque a gente Tem poucos Criadores de propriedades E eu Estava sentindo dificuldade Em avançar No meu trabalho Sem as propriedades Que o pessoal propunha Então o pessoal propunha Eu ia lá Votava E essa propriedade Ia ser muito boa Para mim também E aí Chegava lá Ficava emperrado Por semanas Aí eu Tá Eu vou pedir Esse estatuto E aí eu já ajudo A desemperrar Não só os que eu Tenho interesse Mas principalmente os outros Para liberar os outros Criadores de propriedades Também Aí a gente atua A gente e eu Atua nesse Nesse chapéu É o que a gente chama De chapéu Tem outros chapéus De, sei lá Professores de Universidade Vão ter Alguns estatutos Na universidade Que permitem Que eles utilizem Ferramentas Que outros editores Não Não têm Acesso Pode falar Uma dúvida Um pouco parecida Na verdade Então se Por exemplo Faço um Cadastro E eu tenho interesse De mapear Trabalhos De uma artista Que não tem Os próprios Trabalhos Mapeados Lá Por exemplo A Marina Saleme Tem a página Dela Mas ela não Tem os trabalhos Cadastrados Isso é possível Então Fazer o cadastro E começar A cadastrar Os trabalhos Da Marina Saleme Que estão Na minha pesquisa Sim Então Você consegue Você não precisa Nem se cadastrar Mas No Wikidata Mas Tendo as informações Você pode criar O item Dos projetos Dela Eu só não posso Criar coisas De mim mesmo Tinha uma coisa Assim Pelo menos Isso também Não dá para controlar As regras Da Wikipédia Elas Tem Na verdade De todos os projetos Que aí é uma Declaração Não declaração Mas um conflito De interesses Então você vai criar Um artigo Sobre você Raramente Dificilmente Você vai ser imparcial Você não vai colocar Uma sessão De controvérsias Por exemplo No seu artigo Você vai Sempre Você tem que ser Sempre imparcial Então você vai ter Um conflito De interesse Na criação Do seu artigo No Wikidata A criação Do seu item Mas Desde que Eu obedeço Essas regras De imparcialidade Não tem problema Eu acho que fui eu Que criei o meu item Vamos ver se está Só rasgando elogios O item no Wikidata Então aqui eu tenho Um item para mim E deixa eu ver Quem foi que criou Claro que eu fiz Um monte de edições Quem foi que criou Eu mesmo Então eu criei Este item Para mim Depois que eu fiz Que saiu a minha primeira O meu primeiro artigo Então eu falei Agora Não vai ser Um conflito de interesse Porque eu criei o item Do artigo E eu preciso estruturar O item do artigo Com o autor Então eu vou criar Um item para mim Sempre quis E demorou muito Para sair esse artigo Para eu poder criá-lo Mas aí Eu tenho o item Com informações Ser humano Foto Claro Gênero País Aí você vai estruturando Do jeito Que 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 Formação Afiliação Site E Identificadores Workide Plataforma Lattes O Google Scholar O nome de usuário Na Wiki E eu tenho Por acaso E aí também Eu não tenho um artigo Na Wikipédia Porque eu não sou Notório para Wikipédia em português Mas para o Wikidata Os critérios De notoriedade São mais amplos Ou mais Menos rigorosos Mas você poderia criar Uma página do Wikipédia Para Para você? Não Tá Não porque Eu não criaria Porque Isso tem implicações De privacidade Que eu não gostaria Também Isso também se aplica No Wikidata Não, mas se você Quisesse Criar Se você quisesse Ter uma página do Wikipédia Você mesmo poderia Criar a sua? Eu acredito Que o conflito De interesse Seria Questionado E aí a gente tem Conflito de interesse Versus percepção De conflito de interesses E aí Se tem a percepção Eu acredito Que não é recomendado Não sei se é proibido Nunca entrei Nesse caso De a pessoa Sempre quando a pessoa Tentou criar O próprio artigo Era um promocional E acabava sendo eliminado E a pessoa até bloqueava Mas se alguém Quisesse criar um artigo Sobre Minolipédia Ela teria que comprovar A notoriedade Daquela pessoa Mas aí No WeakSource Uma publicação Que eu fiz Um capítulo de livro Estava em acesso Estava em Aberta E aí No WeakSource Que é onde a gente Coloca os livros Um editor Acho que foi o Mike Peele Colocou todo O livro Estruturado Dentro do Desse projeto Na Wikipédia No WeakSource Em inglês Então aqui está Em inglês Todo o capítulo Do livro Está aqui Do jeito Que o projeto Estrutura Você vê o histórico Está aqui O que o Mike Peele Que criou E eu tenho Uma página De autor No WeakSource Em inglês Então essa página Vai estar ligada Dentro dessa caixinha Aqui do WeakSource Que seria Ligações internas Eu também tenho Uma categoria No WeakMedia Commons E aí De fotos Que tiraram De mim E arquivos Que eu subi Então eu subi Mais de 14 mil Arquivos Para o WeakMedia Commons E aí eles Ficam dentro Dessa categoria Aqui Então aí eu tenho Uma página No WeakMedia Commons E é ligado Dentro do WeakMedia Isso tudo A gente consegue Ir adicionando Se tiver uma notícia Espero que não Uma notícia Sobre mim Positiva Para colocar ali Positiva Positiva Legal Cura para o câncer Aí você vai Entrar no vídeo Aí sim Mas não por mim Então aí a gente tem Todas essas informações Estruturadas E aí onde aqui Ah sim E aí eu posso Ver este item Aqui Não estou egoísta Vou pegar o meu próprio Vamos voltar Para o Inova USP Então no Inova USP Eu posso ver O item Desta forma Ou eu posso Ver ele Em formato JSON E aí Vocês não vão Conseguir ler Assim Ninguém consegue ler Porque esse é um formato Para ser lido Por máquinas Mas se a gente Tem um Formato Se eu processar E dar um Uma Comentada aqui Vocês conseguem É Sim Então Entidades Eu posso fechar Este daqui Este daqui está Em formato JSON Entidades Este é o item O item do Inova USP E aí aqui eu tenho Sessões Labels Que são os rótulos Em português A língua Desse rótulo Em português É o PT O código PT O valor É Em Nova USP PTBR Nova USP E em inglês Em Nova USP Eu tenho As descrições Em português Brasileiro Em inglês Em português Europeu Aqui ele está Quebrado Por conta dos caracteres Mas a máquina Trataria isso Se eu fizer um script Para isso Nomes alternativos Estão aqui Nas três línguas Também Site links Que são Site links São essas ligações Para outros projetos Wikimedia Então em Nova USP Tem uma Aqui O site link Um dos site links É o PTWiki Que é o site PTWiki Que é o PT.Wikipedia O título Lá É em Nova USP E o BED BED seria Se o artigo Foi destacado De alguma forma Então não tem Nenhuma Lista vazia E a URL Desse artigo Onde a gente Vai encontrá-los E aí no Claims E aí vai estar Todas as declarações Claims Statements Declarações É tudo a mesma coisa Então para a propriedade P17 Vai ter aqui Para P31 E aí todas as propriedades Vão estar listadas Aqui De alguma forma Então P18 É a imagem Então na imagem A gente vai ter E aí é listas Porque eu posso ter Mais de uma imagem Por exemplo Ou mais de uma cidadania Se eu tivesse Mais de uma Ou mais de uma localização Eu colocaria as duas E aí por isso que ele está Em lista Que é o cochete E aí eu abro aqui Este item tem essa estrutura Main snack Type Qualifiers E todas essas estruturas Aqui em JSON E essa é a estrutura Do banco de dados Do Wikidata E ela é consistente E interoperável E aberta A documentação dela toda Então você consegue Por exemplo Ah eu quero Criar um script Aqui que pegue Todas as informações E apresente De outra forma O Wikidata Apresenta daquela forma Ali em tabela Mas eu não quero Eu quero uma Coluna Num Excel Quero um Excel Daquilo ali Então eu quero Que apresente A informação De outra forma E aqui você tem Toda a estrutura Que você precisa Para apresentar Essa informação Do jeito que você quiser Você pode apresentar O texto Pode pegar e tratar Estes dados Da maneira que você quiser Para cada uma Das propriedades Então eu posso ver Em JSON E eu posso fazer Consultas Sparkle Não vou entrar nelas agora Porque eu vou apresentá-las Acho que agora Mas aí a gente pula Para a parte De potencialidades E aí eu destaquei Alguns projetos Que usam o Wikidata E fazem essa integração Com o Wikidata Para Destacar mesmo Como que a gente Pode usar esse projeto Mas acho que tem Pergunta No chat Tem não Eu que estava falando Aqui Ah tá O Felipe Perguntou Como é que faz Para ver nesse Formato Depois você Passar o link Sim Eu vou botar A apresentação No No Mas é Special Entity Data E o nome .json Então vamos Começar com as Potencialidades Um projeto Muito bacana Que eu comecei Quando eu estava Trabalhando No centro De pesquisa Inovação E difusão Em neuromatemática Que é o CP de neuromática E na USP Foi Um projeto De migração De banco De dados Ou Não banco De dados Mas migração Do corpo De artigos Produzidos Pelos pesquisadores Do CEPID Para Ou Wikidata E por que Que a gente Fez esse projeto Esse projeto Foi liderado Pelo João Pestianski Também tem Todo O Setor De difusão Está sob a Direção Também do Fernando Paixão Então A gente Realizou Que A FAPESTA Ela exige Que a gente Passe Nos relatórios Os relatórios Pelo Google Acadêmico Ou Google Scholar E faça Todas as Métricas De impacto Do CEPID E tudo mais Através Do Google Scholar Que é uma Plataforma Do Google Que está Em completo Abandono Ela já Não tem Mais Desenvolvimento Há uns Cinco Anos Se eu não Me engano Então E é uma Plataforma Que ela só Vai indexando E você Não tem Nenhum Desenvolvimento Novo Não tem Ferramentas De visualização Só citações E coautorias Os gráficos O único gráfico Que é apresentado Na plataforma É esse De citações Através Dos anos Você tem Algumas medidas Mas todas Elas Bem simples Você tem Uma lista De artigos Com as citações O ano de publicação Poucos dados Sobre esses artigos E os coautores Quando muito Linkados Ali dentro Daquele Daquela lista De coautores Aqui eu tenho Um link Do perfil acadêmico Mas é Tudo isso Aqui que a gente Tem No CEPID Neuromate Isso Foi tirado Em 2021 E aí Quando a gente Transfere A gente decide Transferir Todos os artigos Não transferir Mas copiar Para o Equidata A gente está Trabalhando E boa parte Dos itens Do Equidata São sobre Artigos científicos A gente A gente está Abrindo Um hall Gigantesco De Tipos De visualizações De impacto Daquela Produção Científica Então aqui Vocês podem ver Essa nuvem De pontos São artigos Do neuromate Produzidos Pelos pesquisadores Do neuromate Eles estão Coloridos Em função Das citações A outros artigos Do neuromate Então A gente estava Tentando entender Qual era O artigo Mais citado Ou os artigos Mais citados Pela própria Rede de pesquisadores Do neuromate Então vocês podem ver Aqui tem vários Clusters Que eu desenhei A mão aqui Vários clusters Mas esse daqui É o maior cluster Se eu não me engano Tem 39 Artigos Que são artigos Que citam Artigos do neuromate Que vão se interligando Nessa bolha De pontos Aqui Você pode ver Também Que algumas Partes Da produção Científica Estão Completamente Separadas Então Provavelmente Essa bolha Aqui É uma bolha De um tópico Diferente Essa outra É de um outro Tópico E as outras Assim Tópicos interligados Mas não o mesmo Exatamente o mesmo E aí Dando um zoom Nesse cluster Maior A gente pode ver Aqui Todos os artigos Coloridos Pelo número De citações Que eles recebem Então Em vermelho São os artigos Que na época Em que isso foi feito Na época Em que isso foi feito Não recebiam Nenhuma citação De um artigo No neuromate Todos os artigos Do neuromate Mas não recebiam Nenhuma citação De outro Artigo do neuromate Em laranja É os que recebem Exatamente Uma citação Então esse laranja Aqui Cita esse Então esses dois São laranjas Mas ele só é citado Por esse aqui Que está em vermelho E aí Mais de uma citação Mais de cinco Citações Mais de dez Mais de quinze Mais de vinte O mais de quinze É esse daqui Né Desse segundo Cluster E o mais de trinta Que é esse roxo Aqui Que aí foi Quando a gente Identificou Que o artigo Do qual o neuromate Nasceu O primeiro artigo Publicado Pelo Cepide É o artigo Que é mais citado Por outros artigos Do neuromate Ele tem mais De trinta citações Então ele É o artigo Central Né E aí Todos os artigos Desta bolha aqui Por mais que eles Não citem diretamente Ele Eles chegam Tem como você Chegar nele Através dessa Desse grafo E aí É sempre bom Ver o grafo Explodindo E aí Eu vou botar aqui Espera aí Para ver o resultado Vai mandar para ver o resultado Tela cheia Então toda essa bolha aqui Acredito que essa Essa bolha esteja Tirando os pontinhos vermelhos Né Aqueles que estavam Ao redor E aí acabou Citando Isso daqui É interativo Então eu posso Pegar todos eles E arrastar Posso clicar Em um deles Aqui é o Cavus Lockerbar 2013 Se eu clico nele Aparecem Bolinhas azuis Aqui Falando As palavras-chave Aliás Quem ele cita Né Quando Onde ele foi publicado Publicado em Jornal Abstatistical Physics Ele é parte Do neuromate Ele tem Dois autores Né O Antônio Gavos É Ele está em inglês É um artigo científico E aí eu consigo Fazer essa análise E Visualizar Algo que Olhando pelo Google Scholar Você jamais vai conseguir fazer Ele vai ter o número de citações Você tem que entrar naquela citação Para ver quem cita aquele E é um inferno Fazer isso Naquela plataforma Então O Google Scholar Jamais vai fazer Porque ele está morto Uma visualização desse tipo Isso daqui é importante Para um centro de pesquisa Entender Como que a produção científica deles Se conectam Entre si Então Isso é bem bacana Eu gostava muito desse projeto Gosto muito desse projeto Esse projeto atualmente Está sendo tocado Pela Érica Getsuka Que é a pesquisadora Que está A doutoranda Que está Fazendo Essa pesquisa Sobre Essa integração Do Wikidata E isso abre portas Para Várias métricas Que não são só Número de coautores Aquela métrica H De quantas citações Citam Enfim E A lista de artigos Aqui você tem Tudo isso E muito mais Então Análise do tipo de conteúdo Você também tem Uma visualização Da produção científica Do centro de pesquisa Esse também é sobre o Neuromate E aqui é um gráfico De coautores Esse conseguiu explodir Assim Então Esse daqui São todos os coautores Do Neuromate Pesquisadores do CEPID Ou não Mas que colaboraram Com pesquisadores do CEPID Coloridos Coloridos Pelo gênero declarado Então Você tem uma produção Masculina E aí Todos eles Quem Trabalhou com quem Então Quem são os principais Pesquisadores Do centro de pesquisa Não tem como você saber Porque o Google Escola Não te dá essa métrica Ele te mostra O número De Quem são os coautores Mas quantos artigos Ele produziu Com outras pessoas Do Neuromate Por exemplo Então aqui E quantos Que não trabalharam Com Trabalharam isoladamente Então você tem aqui O Yoshiharu O Yoshiharu Que Trabalhou com vários Pesquisadores Mas De forma Mais isolada Você tem O outro Grande cluster Aqui Aí você pode ver Quem Quem são os Grandes pesquisadores Do Neuromate A Ângela Oswaldo Bafa O Antônio Roque Em algum lugar Aqui Provavelmente A Cláudia Vargas O Antônio Fontenelle Mariano E aí você vai Visualizando Siddhartha Ribeiro Tem um milhão De pessoas Ali E aí você vai Separando esse cluster Em algum lugar Aqui Não Em algum lugar Ligado Acredito que seja João Alexandre Pechanski Que é Diretor executivo Do movimento Brasil E olha eu Aqui Mesmo que eu não esteja Na produção Do Neuromate Compartilhei Publicações Com Autores Do Neuromate Vamos aparecer Aqui Interligados E isso é uma medida Bem bacana Para você ver Produção Quem são Os maiores Pesquisadores As mulheres São os maiores Pesquisadores Do Neuromate Quantas mulheres Estão colaborando Com a pesquisa Em neuromatemática Quantos homens Estão compartilhando Publicações Em neuromatemática Como a gente pode Tomar medidas Para garantir Uma equidade Se a gente não tem Nenhuma métrica Que nos ajude A identificar Esse gap Então a gente É sempre bom Identificar o gap E ter ferramentas Para isso Para a gente Poder agir Sobre ele Tem três pessoas Aqui que Só trabalharam Entre si E não São pesquisadores Uma delas Pelo menos É do Neuromate Tem outras pessoas Aqui Não vou escolher Mas enfim Então você tem Esse grafo Aqui Bem bacana Uma outra parte Uma outra parte Bacana E aí já Saímos do Neuromate É É a inferência Sobre esses artigos Científicos Uma vez que você Coloca eles Dentro do Do que data Você pode fazer Análises Que uma Plataforma Onde aquele artigo Está Não Não necessariamente Vai te dar Esse dato Então se eu Publico um artigo E eu tenho Palavra-chave Sobre ele Eu quero saber Num corpo De artigos Quantos deles Citam Usam aquela Palavra-chave Então essa daqui É uma produção De coronavírus Sobre coronavírus Com o número De artigos E aí quais São os termos Que são Revisados E qual é A quantidade De artigos Que os utilizam E aí aqui A gente tem Uma ferramenta Bem bacana Que é Não basta só Colocar A informação Dentro Do que data A gente tem Que ter Meios de visualizar Essas informações E aí a gente Tem parcerias Com outros projetos E para criação De ferramentas Uma dessas Ferramentas É o escolha O escolha Ele é uma Plataforma Que mostra Várias métricas Vários dados Sobre diversas Entidades Que são Que estão Dentro do Equidata Então esse daqui Se a gente for No Equidata Ele é um Artigo científico Um resumo De literatura E aí a gente Tem várias Sessões Vocês conseguem Ver isso Tudo preto? Sim Então aqui a gente Tem o título Quem são os autores Onde ele foi publicado Data de publicação Os tópicos O DOI E aí Que ele cita Um artigo Que foi retratado E aí a gente tem A lista de conteúdo Dessa página Quem são os autores A idade acadêmica Dessa pessoa Isso é novo Para mim Os tópicos O tópico baseado O peso dos tópicos E aqui a gente tem Sempre uma Uma visualização Parcial E a gente pode Clicar aqui Na Query E ele vai Para esse Sparkle Que vai Mostrar a visão geral Aqui a timeline Esse artigo Foi citado Em 66 Citou um artigo De 66 Ele foi publicado Em outubro 28 de outubro De 2020 E aí citou Um outro artigo E aí tem A linha do tempo Dos acontecimentos Desse artigo Artigos relacionados Por co-citação Fazer uma análise De co-citação Desse artigo As citações Desse artigo Artigos citados As citações Que ele faz E as citações Que ele recebe Os autores Que foram citados Você tem Esse gráfico De citações Então esse artigo Está nesta bolha De citações Aqui As citações Por ano Então Quando ele Foi citado E quantas citações Ele recebeu No ano Naquele ano E o tipo De citações As menções Na Wikipédia O coronavírus Estava bem Escrito Na Wikipédia Citava Fonte Citava Esse artigo Também E aí Você tem Isso para Uma publicação Mas você também Pode ter Para um autor E aí Você pode Montar O seu perfil De autor Dentro Do Do Wikidata E utilizar O escolha Para visualizar Então No autor Vou pegar Esse Perno aqui E mudar Para mim O autor Éder Tem a foto Tem as estatísticas De Lista de publicações Número de publicações Por ano E aí ele roda Interativamente A consulta Minha idade acadêmica É dois Foi ano passado E este Número de páginas Por ano Os tópicos Que a gente fala Nas publicações Os artigos Que foram Citados Criados A matriz De tópicos Os usos Onde foi publicado E aí a gente tem Várias métricas Os meus coautores Tem bastante gente até Onde esses atores Esses coautores Vivem Ou estudaram Ou moram Ou moraram Ou nasceram Então tem gente Dos Estados Unidos Do Reino Unido Das ilhas De Tenerife De São Paulo Também E outras localizações Tipo Nasci Sou brasileiro Nasci no Brasil Nasci na cidade De São Paulo E trabalhei No Neuromate Que é neste ponto Aqui do mapa Timelines Citações Eu não sei Por que está Tudo negativo Mas Fotografias De pessoas relacionadas Eventos Em que eu participei E aí você pode Ter uma gama De Propriedades Que você De tópicos Métricas Que você consegue Visualizar Isso para autores Para organizações Seja o Neuromate Por exemplo Ou em Nova Us Para o Gaia A publicação Dessas Dessas métricas Dentro do Equidata Dessas informações Dentro do Equidata Acabam reverberando Num perfil Estruturado Que é colaborativo Você pode sugerir Que escolha Adicionar uma propriedade Uma métrica Específica Esse daqui É um projeto Bacana Que a gente Fez Sobre A inclusão De todas As leis Brasileiras Dentro do Equidata Então A gente fez Todas as leis Federais Dentro do Equidata E isso abre portas Para análise De temáticas Das leis Por exemplo Aqui é o mesmo Mesmo tipo de gráfico Mas a gente pode fazer Uma análise Temática Com datas Por exemplo Das leis De 2000 A 2022 Sobre o que Elas geralmente Trata Todas as leis São sobre Orçamento Fiscal Ou qual é A especificidade Daquela Daquele conjunto De leis Que você está avaliando Você pode colocar Ali nas leis Quem votou A favor Tal partido Geralmente vota Em questões Econômicas Sim ou não Você pode ter Essa métrica Uma vez que os dados Estão dentro Do Equidata Você tem A possibilidade De fazer inferência Sobre ele Sobre aquele Metadado E embora A gente tenha Uma política De dados Até mais Proversista Em abertura De dados A gente tem A lei de acesso A informação Esses dados Estão disponíveis De forma Decentralizada E sem Nenhum Nenhum Tipo De visualização Que não seja O dado Bruto E aí a gente Precisa do trabalho De jornalistas De dados De tratar Aqueles dados E apresentá-los De uma forma Legível Pela população Se a gente faz Isso dentro Do Se a gente coloca Essas informações Dentro do Equidata A gente consegue Fazer ferramentas Colaborativas Que possibilitam A visualização Desses dados Inferências Métricas Sobre esses dados Acho que isso É bastante poderoso A difusão Da informação Que já está Em domínio público E já está Disponível Para quase todo mundo Todo mundo Que tem acesso A internet Só que é Exige um trabalho De refinamento Daquela métrica Daquele dado E o Equidata Possibilita isso De forma interoperável Eu posso Botar o Equidata De uma forma E criar uma plataforma Que eu queira Mostrar o dado Do jeito Que eu quiser Mas eu tenho acesso Ao dado bruto Dentro do Equidata Também Ou tratado E estruturado Dentro do Equidata E uma coisa Bem bacana Esse outro projeto E aí eu penso Pensando ainda Em potencialidades De reconciliação E análise De bases de dados E esse foi um trabalho Que a gente fez Eu e o João Outros pessoas Alunos dele Na Faculdade Casper Libra Também trabalharam Nesse mesmo artigo Mas é um artigo Na Wikipédia Em português Que se chama Lista de mortos E desaparecidos políticos Na ditadura militar brasileira Esse é um artigo E aí eu vou abri-lo aqui É um artigo Que foi bem trabalhado Com os alunos do João Na Casper Libro Eu e ele fizemos um trabalho De reconciliação Das bases de dados Sobre mortos E desaparecidos políticos Então a gente tem Quatro bases De dados Com dados Conflitantes Entre si Que mostram Sei lá Tal pessoa Desapareceu no dia tal Aí outra base De dados Fala que a pessoa Desapareceu no dia anterior Ou no dia seguinte Como essa informação Vai estar dentro Do equidata O equidata Não é sobre a verdade Só sempre bom Colocar Ele não é sobre a verdade Ele é sobre a colocar todas as informações lá dentro Não vou baixar aqui o artigo antes Mas esse artigo foi a primeira lista automática Baseada no equidata Que foi destacada na UQPED em português Em todos os projetos do IQI, eu acredito E aqui você tem informações Nome, fotografia, nome, data de nascimento Data de morte Ou data de desaparecimento Ocupação dessas pessoas Aqui está aparecendo um texto Mas o equidata é um item A organização dessas pessoas Se ela tinha alguma Estava dentro de alguma organização Ou não Nesse caso do Adelardo Não tinha nenhuma organização Não fazia parte nenhuma Mas tem igas camponesas ECB Movimento estudantil E todas as referências Que citam essas pessoas Então o trabalho de reconciliação aqui foi Cada base tem um número de pessoas Que ela analisou Então a CMDP vai pegar Um número X de pessoas A Comissão da Verdade Não vai aceitar alguns casos Que as outras bases aceitaram E a gente decidiu Colocar todas as pessoas Que aparecem nessas bases de dados Então são Acho que aqui embaixo tem um nome 430 pessoas estão aparecendo ali Com informações Então se a gente vê Os dados dessas pessoas Por exemplo, a palquilha Tem artigo na Wikipedia E se a gente for para o equidata E eu vou para o equidata Pelo enamento A gente tem informações da imagem Data de nascimento A data que ela desapareceu Então ela é uma desaparecida política Ela desapareceu em Xambioá A data de morte dela A gente não conhece Porque ela foi desaparecida Mas com certeza Ela estava viva No dia 25 de dezembro de 73 Então a gente coloca A data limite inferior Que é Ela estava viva nessa época O valor da A data de morte é desconhecida E ela desapareceu nessa data O local de morte também é desaparecido As pessoas são assumidas mortas Mas estão desaparecidas Enquanto não forem encontradas Elas vão permanecer com esse status Uma vez que esse status mude As lançadas são encontradas Por exemplo A gente tem a possibilidade De alterar essa informação no equidata Ou marcar ela como obsoleta E adicionar uma informação Mais acurada E esse é o ponto mais Que eu gostei mais de fazer É triste e revoltante Ler as bases de dados Que foi o que a gente teve que fazer Mas eu tomei uma satisfação Vingativa Em marcar Que todas as pessoas foram mortas Pelo governo federal do Brasil E coloquei também a referência Referido como Um qualificador Foram mortos pelo Brasil Mas O nome dos assassinos E das pessoas Envolvidas no assassinato Então Você tem Nomes E generais E capitães E pessoas que traíram Essas pessoas Então essa é a propriedade Que eu mais gostei De inserir aqui E de trabalhar Eu vou inserir Todos os novos Pais Ocupações E tudo mais História no Museu da Pessoa É a gente entra com Glans Instituições Glans Museus Galerias Arquivos Bibliotecas Que compartilham O acervo delas Para Os projetos Wikimedia E a gente faz esse link Esse hub Então aqui é uma Base de dados Sobre pessoas mortas Desaparecidas Na ditadura E um museu Tem uma história Sobre essa pessoa E ele enviou Para o Wikimedia Commons E a gente faz esse link O Wikidato também age Como esse E painel de identificadores Aqui Dentro do Wikidato E eu acho que Esse é o último É o último ponto De potencialidades Que eu gostaria de levar E aí isso entra Para Aplicativos De metadados E entra Nesse hall De instituições Glan Parcerias Glan Week Que a gente chama São parcerias Com museus Bibliotecas Arquivos O Wikimovimento Brasil Hoje tem 42 Dessas parcerias Algumas já finalizadas Mas a maioria Em atividade ainda Em que a gente Compartilha o acervo Dessas instituições Com a Compartilha dentro Dos projetos Wikimedia Essas instituições Se aproveitam Recebem Maior visibilidade Por conta disso Então elas vão Sei lá O Museu Paulista O Museu Paulista É a nossa grande vitrine Eles têm Mais de 30 mil Itens Do acervo Deles dentro Da Wikimedia Commons E Wikidata E a gente Tem uma visualização De milhões De visualizações Por mês O Arquivo Nacional Tem 11 milhões De visualizações Por mês Por exemplo Dentro dos projetos Wikimedia É algo Que está em domínio público É algo Que a gente já Já está livre Para acesso Da população Só que fica Muito escondido Para acessar No Arquivo Nacional Você precisa Fazer login No Cian E aí você tem Toda uma barreira Para o pessoal Trabalhar Dentro da Wiki Isso está disponível De forma gratuita Você ilustra Um artigo Na Wikipédia Eu lembro Bastante Do artigo Do Foucault Que a única Imagem Em domínio público Em licença livre Que existe Sobre ele É do Arquivo Nacional Do Brasil Nas Wikipédias E ilustra O artigo dele Na Wikipédia Ilustrou Está ilustrando O artigo Da Wikipédia dele Em todos os idiomas Então não existia A fotografia dele Existe uma Da que Quando ele veio No Brasil Bem Baixa resolução Mas é dele E Isso foi subido Para a Wiki E Está Alcançando A Todas as Wikipédia Todos os projetos Nesses aplicativos De metadados Que a gente criou Para o Museu do Ipiranga E eles são Em acesso Em código aberto Código livre Pode Fazer um fork E adaptar Eu vou Mostrar aqui Nesses aplicativos A gente trabalha Esse aqui é um deles Qual o ornamento Neles a gente trabalha Metadados Que já são Basicamente a gente faz O trabalho de curadoria Desses acervos Então o curador Do acervo Do Museu Paulista Os curadores Dos acervos Museu Paulista Já fazem esse trabalho Então Qual o ornamento Seria Qual o motivo Daquela Padrão de impressão De algum objeto Alguma coisa assim Ou por exemplo Wiki Roupas Wiki Roupas Que se chama Wiki Museu do Ipiranga Como que roupa eu vou Você consegue Ver dentro dos projetos Dentro das obras Do museu Por exemplo Esta menina anônima A gente tem essa marcação Que veio dos metadados Do museu De que esta fotografia Mostra uma criança E aí A gente não tem Qual é a roupa Que esta criança Está usando A gente Se aproveita Do trabalho colaborativo Da comunidade Wiki Para melhorar Os metadados Da instituição Então isso daqui Eles sabem Que tem uma criança Mas é muita foto Muita obra Eles não Não tiveram Tempo de adicionar Qual é a vestimenta Qual é o tipo De vestimenta Eu faço login Aqui ele me permite editar E aí eu posso adicionar Por exemplo Se esse vestido Tem um nome específico Eu colocaria Um nome específico Mas eu posso colocar Que esta criança Veste vestido Adiciono a declaração Declaração inserida Com sucesso Vai demorar um tempo Vai demorar um tempo Para aparecer na base Porque tem a consulta Demora uns 5 minutos Para atualizar Essa consulta Mas se eu for No item dela No equidata Tem a foto dela Tem aqui Que ela retrata Uma criança Retrata outras coisas Mas retrata também Uma criança E agora Essa informação Está aqui Que esta criança Você veste um vestido Esse dado Que foi colaborado Por uma pessoa Da WIC Pode voltar para a instituição E enriquecer Os metadados dela Pode falar, Amanda Não, eu estou pensando aqui Bruno, lá Do nosso trabalho Com os dados Do Museu Paulista Imagina se a gente Conseguisse recuperar Todas as fotos Que apresentam Pessoas descalças E aí a gente Poderia ver Quantas dessas pessoas Descalças Faria uma análise Qualitativa De quantas dessas Pessoas descalças Eram da cor branca Quantas tinham pele Da cor nele Quanto tinham Um aspecto De serem Povos originários E tipo A partir Desses metadados A gente consegue Recuperar Esse conteúdo Já clusterizado Vamos dizer assim Já colocado Em caixinhas E a gente faz Uma análise Qualitativa Em cima deles Então imagina Se a gente conseguisse Olhar para tudo Aquilo que a gente teve E fazer perguntas Desse tipo Quem que usava Chapéu Sei lá Ou alguma Alguma indumentária Que fizesse sentido Para a gente Encontrar Aspectos Naquela base De dados Que a gente montou Eu pensei Do sapato Porque foi Da temática Que surgiu Que escravizados Não usavam sapatos E a partir do momento Em que eles eram Libertados Ou eu recebi Uma alforia Eles poderiam Passar a usar Sapatos Mas era um item Caro ainda Então que muitos Continuavam sem usar Então talvez o sapato Daria pistas Para a gente De população escravizada A população não escravizada Eu digo mais Porque a gente Tadiou várias obras Do Museu Paulista Isso já está Enfim Tabelas e tal Eu não sei o quanto Isso seria possível Mas talvez Esses dados Que a gente fez Com os alunos Poderia Ser associado a isso Porque eu acredito Que é uma coisa A gente pode estudar Uma forma de fazer isso Porque era Só para você entender Foram cerca de 40 alunos A maioria da graduação Da FAUSP Mas teve outros Mas esse trabalho De tarinhamento Foram mais uns alunos Foi mais ou menos Um semestre Que a gente pegou Um conjunto significativo De obras do Museu Paulista E foi Itagueando mesmo Onde tem pessoas É um negro É uma mulher Enfim E foi indo Vários desses Artefatos Objetos E assim E aí a gente tem Esse estagiamento Sabe De forma de tabela E até o Felipe Aqui ficou interessado Ele leu o artigo Bruno E ficou interessado Sobre a discussão Que a gente faz Das ausências E aí cita A categoria quilombo E tal Por exemplo A gente poderia Pensar Em adicionar Uma categoria De quilombo No Wikidata E colocar Como que Isso seria Uma contribuição Que por exemplo Eu tenho quase certeza Que não tem No Wikidata De você conseguir ver Nas imagens No Museu Paulista Quais que retratam E as que não retratam Quilombos Então isso seria Uma análise interessante Sim A gente tem No No Glândio Museu Paulista Deixa eu Projeto novo Museu do Ipiranga No Glândio Museu Paulista Acervo Na página Da Wikia Queries Ver mais Queries Pinturas que retratam Pessoas indígenas E negras Isso aqui é uma consulta No Wikidata Que você pega Todas as pinturas Do museu Que estão com marcações Já Dos metadados De pessoas Negras Sendo representadas E negras E indígenas E nessas 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 Reparações Tá especificado No arquivo Aonde tá Essa figura Negra Ou não É só O artista Que tem na imagem Isso Então A gente fez Um Wikidata Lab Há um tempo Atrás Que é um Workshop De Wikidata No ano De 2020 Ou 2021 Agora não lembro Mas foi durante a pandemia Tem essa possibilidade Então Aqui Deixa eu Para o item Do Wikidata Dessa pintura Aqui eu tenho A imagem E eu tenho Que retrata Pessoa negra Aqui os metadados Eles não ficam Não tão Tão bem Trabalhados Assim Seriam Crianças negras Pessoa negra Algum Qualificador Marcando Que é uma criança Mas Deixa eu pegar Um outro Só tem uma pessoa Esse item Aqui Esta obra Retrata Pessoa negra Homem Papagaio Verdadeiro E aí eu não tenho Nenhuma Marcação Na fotografia Não vai estar Tanto Pode estar No Commons Você tem como Adicionar aqui Você tem Adicionar uma nota E você adiciona A nota Na pessoa Aqui Ou no papagaio Ou no que for Mas isso fica Só dentro Do Commons Não é tão Bem recuperado Mas dentro Do Equidata Eu tenho Ferramentas Vou abrir Aqui do lado Essa ferramenta Aqui Que é Criada Se não me lembro Pelo Lucas Vertmeister Não lembro agora O sobrenome dele Como pronuncia Tem este item Em vez de quadro Eu posso Colocar aqui E clicar em load Ele vai me mostrar A imagem Né E todos os itens Que são Retratados Essa ferramenta Está só em inglês Mas A gente consegue Trabalhar aqui Eu permito Essa ferramenta Deixa eu Carregar novamente Posso aumentar Também A escala Da imagem E aqui Eu posso Adicionar Uma região Então Vou colocar O papagaio O papagaio Está nesta Caixinha Aqui E eu posso Modificar Esta caixa Para os limites Do papagaio Na pintura Então Aqui Descer E a gente Fez exatamente Isso Mas não usando Essa Interessante Saber Aí ó Usar Essa região Uma vez que eu adicionei Nessa região Eu posso ir no item De volta Aqui E aí Onde está o papagaio O papagaio verdadeiro Ele vai ter Uma propriedade Qualifica Essa informação Que é a posição Relativa Dentro da imagem E aí Adiciona As coordenadas Do PCT Com Os padrões Triple IF De Identificação Dessas Dessas Figuras Você tem Uma vez que você Adiciona Isso daqui O item Do papagaio verdadeiro Tem um item Na Wikipédia Você pode Trabalhar Expandir Criar um projeto De Pegar Pinturas Do Museu Paulista Veja A relação Ali Da Marque A relação Dos elementos Na Pega Essas Posições Relativas E quando a pessoa Clicar Na imagem Clicar No papagaio Leia Leia O primeiro Parágrafo Do artigo Da Wikipédia Tudo isso É possível Porque você Tem No item Da imagem No item Da obra Um Retrata Tal coisa Papagaio Que está Nesta posição Se a pessoa Clica Em qualquer Posição Dessa Aqui Ela vai Te levar Para o item Já está No item Do papagaio Que tem Um artigo Na Wikipédia Você pode Ler Essa Primeira Seção Ou você Pode ler A descrição É uma ave Da família Que cita-se De E aí As potencialidades São infinitas Você só Precisa Trabalhar Como Organizar Essa informação O que é necessário Uma vez que você identifica As necessidades Você consegue Por exemplo Tem uma propriedade Que eu preciso Para executar Esse projeto Que não existe No Wikidata Você pode propor Novas propriedades Para o Wikidata Isso é O interessante Dessa cultura Colaborativa Que a gente Insere Novas ontologias Novas taxonomias Dentro do projeto Em discussão Com a comunidade Então a comunidade Sempre tem que A aprovar A criação De novas propriedades E aí a gente Pode fazer Essa ação De adicionar Esse PCT As posições Relativas Em todos os projetos Você não precisa Adicionar manualmente Tem ferramentas De adição Em lote De informações Dentro do Wikidata A gente só precisa Que essas informações Existam Ou Manualmente Que é o Que a gente Está fazendo Aqui Estou mostrando Mas tem como Você fazer Utilizar ferramentas De edição Em massa Que você consegue Eu tenho um conjunto De dados E eu não vou Adicionar um a um Eu vou mandar Ele Cria esses itens Aqui Que eu preciso Que é o que eu Gostaria de fazer Cria esses itens E aí eu recupero Eles depois De Faço a consulta De eles Tem ferramentas Que facilitam Esse trabalho De importação Para artigos Acadêmicos Que é um Tópico Que eu sempre trabalhei Eu escrevi Um capítulo De limpo sobre Tem a ferramenta Zotero Zotero Ele tem Um translator Um tradutor Que permite Que você importe Para o Wikidata Ele cria comandos Dessa ferramenta Que se chama Quick Statements Para que você Crie um artigo O item De um artigo Acadêmico Dentro do Do Wikidata Através dessa Ferramenta De edição De edições Em massas Posso editar Criar um artigo Posso criar Trezentos deles Quinhentos mil Tantos que forem Se eu tiver os dados Estruturados Bonitinhos Na linguagem Que o Wikidata Que a máquina Vai entender Por exemplo A gente pode Fazer uma pasta No Zotero Com todos os PDFs De um grupo De pesquisa Talvez o Gaia E aí a gente Joga lá E o Zotero Consegue passar Isso para o Wikidata Sim Sim Tem este capítulo De livro Aí eu vou Aqui Aí aqui No item Aí é a estrutura Do Wikidata O item do autor Não vai ter os trabalhos Dele Porque se a pessoa Produce trezentos Artigos Não faz sentido Estar dentro Do item dele Faz sentido O item do artigo Existir E aí no item Do artigo Você liga para o autor Então tem essa ligação Então para achar Quais artigos Quais itens Do Wikidata Fazem menção A este item Onde você está Você clica em Páginas afluentes Aqui nessa barra lateral Aqui Estruturando referências Bibliográficas Levando a revista Anais do Museu Paulista Para o Wikidata Isso é um aplicativo Um aplicativo Um capítulo de livro Dá para ver No Wikimedia Commons Também Aqui são só as imagens Mas tem o O capítulo Também em português Aqui em pdf O chapter 17 É o do Em que a gente ensina Como usar o Zotero Para levar um grupo De artigos Para o Wikidata Então tem toda a introdução O que você faz Sobre o Museu Paulista E passo a passo São oito Sete ou oito passos Como colocar esses artigos No Zotero E do Zotero Levar para o Wikidata Então aqui você pode ver Que tem três Três artigos Você pode salvar isso Do navegador Para o Zotero E aí você cria uma conta E baixa esse Tradutor Do Do Wikidata Altera a configuração Verifica duplicatas No Wikidata Nunca criei duplicatas No Wikidata E uma vez que você está Satisfeito Você coloca Clica para Copia do Zotero Na opção Copy Para o Wikidata E coloca no Quick Statements Que é essa ferramenta Cola lá Clica em rodar E ele vai criar Todos os artigos Que você está Na sua biblioteca Do Zotero Então De forma automática Com todas as informações Que o Zotero pega Rotor Data de publicação E tudo mais Como é que é o nome Do artigo mesmo? Eu não peguei aqui Vou mandar o link É, ele vai pedir o link também Ele está disponível No Commons Estruturando referências Bibliográficas Levando a revista Dos anais Do Museu Paulista Para o Wikidata Eu já ouvi Alguma vez Que Pesquisadores Pessoas que escrevem Artigos em português Gostam de colocar Longos títulos Né? Então É um título longo Mas o capítulo É bem Autosplicativo Né? Ele tem Prints E Passo a passo Né? E o contato dos autores Para quando você não entender Você pode mandar um e-mail Muito útil Muito útil Esse capítulo Muito legal Pessoal Aplicativos E tal Essa noção Dessa Dessa rede Muito ampla Quando você tem dados Públicos disponibilizados E tudo bem Nem tudo dá para ser feito Dentro do IK Mas a partir Do trabalho Associado a outros Aplicativos Ferramentas Projetos Que tem também Essa mesma noção De dados De compartilhamento Você consegue fazer Muita coisa Acho que isso Muito interessante Uma parte Uma cultura mesmo Disponibilização de dados Que vai criando Eu queria também Fazer uma Que você fizesse Bom, vai ser muito A sua opinião Na verdade Mas eu queria Já que você está tão dentro Trabalhando tanto Nesse universo todo Queria que você contasse Para a gente O que você acha Que funciona muito bem Dentro desse ecossistema Do IK Que você acha Que é um pouco O estado da arte mesmo Coisa que Enfim Já conseguiu se fazer Com uma qualidade Muito grande Com uma escala Não sei E também O que você acha Que é talvez Os desafios Principais Que vocês têm E que ainda Falta fazer Ou enfim Não quero nem dizer Deficiências Mas coisas que você acha Que ainda falta De fato Algum tipo de Enfim De trabalho Coletivo ou não Para que seja Viabilizado O desejo Que ainda Você acha Que ainda O IK Ainda está Faltando Queria que você Contasse um pouco Então Algo que você acha Que está muito Funcionando muito bem E algo que você ainda Acha que Ainda falta fazer Ou iniciar E comentasse um pouco Esses dois extremos Bom Eu acho Que o O que funciona Muito bem Em todos os projetos IK Ou No projeto No movimento IKMedia É Essa definição Do espírito Colaborativo Então A gente tem Um Projeto como IKData Por exemplo Que é O carro-chefe Da apresentação Mas Um projeto Dessa magnitude A gente tem Deixa eu verificar Vamos ver Ficar ao vivo Um projeto Que tem Uma quantidade De usuários Não tem aqui Uma coisa Mas a gente tem Alguns milhares De usuários Trabalhando Em idiomas Diferentes Conseguirem Chegar num consenso Para criar Uma propriedade Ou Chegar num consenso De uma ontologia Ou Vamos vigiar O vandalismo Ou impedir O vandalismo De Terceiros Conseguir Estruturar Essa Esse projeto De forma Colaborativa Eu acho Que é O grande O grande Feito Dos projetos Wikimedia Do movimento Wikimedia A gente Brinca Bastante De Não brinca A gente fala Bastante De Da utopia Realista Que é Uma parte Da estratégia A gente Fala bastante Disso De Um projeto Que não era Para existir Porque No mundo Real A gente está Cada vez mais Separado Disso E a Wikipédia A Wikipédia E os projetos Do movimento Wikimedia Agem como Último bastião De Boa-fé Colaborativo Projetos Colaborativos Para O conhecimento Livre Eu acho Que esse espírito Ele funciona Bastante O que eu acho Que não Funciona Também E aí eu vou Falar da minha A área De Tecnologia É que a gente Acaba atuando Dentro desses projetos Principalmente Wikidata A integração dele Com outros projetos De uma forma Muito Não participativa E aí Isso é Uma Algo Meio contraditório A gente A força Está no colaborativo E a fraqueza É o não participativo Mas eu digo Especificamente Das comunidades Do sul global Então a gente Tem uma tecnologia Projeto Wikidata É uma tecnologia Criada No norte global A gente tem Ferramentas E Métodos De Apropriação Dessa tecnologia No sul global Acho que é O grande ponto De virada Como a gente Se apropria Desse projeto E a apropriação Dessas informações Ela ocorre Ainda de forma Muito Top down Aqui está A tecnologia Usem O quick statements Por exemplo É uma ferramenta Que é difícil Você colaborar Com a edição Dela Então Como é que Eu modifico Estruturas Ou tecnologias Para que Outras pessoas Consigam Colaborar Então Acho que Aí a fraqueza É essa De A gente tem Uma Deficiência Tecnológica De organizar Esses projetos E se apropriar Desses projetos De forma Eficiente No sul global E aí A solução Para isso Que aí é A parte Que a gente Pensa De estratégia Na tecnologia É criar Novos recursos Para usuários Usuários novatos A gente precisa Diminuir A curva De aprendizado De novas pessoas Que chegam Para contribuir Com o movimento Não só Os novatos Mas a gente Também precisa Diminuir A curva de aprendizado Para organizadores Para desenvolvedores Então como a gente Capacita essas pessoas Para que elas Se apropriem E criem A partir Do Do Desse ambiente Colaborativo Soluções Para os problemas Que elas identificam Ou problemas Compartilhados E aí não é Uma questão De Como que a gente Faz as pessoas Se empoderarem Mas como que a gente Se empodera Como que a gente Se empodera E compartilha Esses Aprendizados Com outras comunidades Que podem Ou não Mas geralmente Principalmente Com as que podem Estar enfrentando As mesmas dificuldades Que a gente tem Então seria Identificar Problemas compartilhados E ajudar E se capacitar E capacitar Uns aos outros Em como Alcançar Essas Soluções Para esses problemas Compartilhados Acho que A fraqueza Está em A gente ainda está Com esses problemas Compartilhados Sendo pensados Da perspectiva Do nosso Global E a solução É começar A tomar Frente disso Interessante Interessante Muito bom Mais alguém Gente Tem algum comentário? Felipe colocou Aqui no chat Uma coisa muito bonita Acho que está Na dissertação dele Que ele Que pede os projetos Que se desolvam Só como uma metodologia Para criar água doce No oceano de informação Isso é muito bonito Porque tudo é água Mas enfim A gente não pode Tomar água salgada E a gente precisa De água doce Para viver Interessante isso O que que é? Felipe Eu queria saber Como anda Ah, tá Ah, isso é um Esse é o Gabriel Lemos Ele coordena esse projeto Felipe A gente pode colocar Você em contato com ele Ele não veio Porque ele está na Alemanha Exatamente E aí ele não conseguiu Estar os horários E não deixou Mas nos próximos encontros Vocês vão se encontrar Felipe A gente vai te colocar Em contato com ele Muito bom Eu acho que é isso Muito obrigada Éder Por essa fala Maravilhosa Cheia de conteúdo Que me deixou aqui Com a cabeça borbulhando Eu não sei vocês Mas a equidata Sempre me deixa Muito animada E muito confusa Ao mesmo tempo Eu queria só fazer Um apontamento Também Um apontamento Tem só uma coisa A questão dos certificados Gente A Amanda colocou O e-mail Quem quiser certificados Vou botar aqui de novo Só mandar esse e-mailzinho Para vocês Para o certificado De participação Que daí eu Até amanhã Desculpa, Elia Eu te interrompi Pode falar Não, imagina Eu queria deixar aí O convite Para o pessoal Participar Dos Wikidata Labs São esses workshops Que a gente Produz Eles são Acho que esse ano Eles estão quase Bimestrais Mas Participar A gente coloca Todos incluem isso Na Wik Mas a gente também Tem um canal do Slack É pelo Slack Que vocês Matorizam as pessoas Ou tem alguma outra Geralmente a gente coloca A gente tem Instagram Também Pelas redes sociais E pela Pela Wik Mesmo É WM no Brasil Que é Wikimedia no Brasil Né? Aí tem Instagram Tem Twitter Tem Facebook Isso Aí a gente atualiza Com convites Sobre os temas Também E a gente Produz esses workshops E workshops Não relacionados Então Quer aprender Sobre alguma parte Específica Sei lá Sobre Sparkle Vamos montar Vamos trabalhar junto Para montar Essa capacitação Né? Esse treinamento Eu acho que é bacana A gente compartilhar Recursos Né? De aprendizado De forma aberta Gravada Né? Para quem perder Quem não puder Aparecer Acho que isso é Bem bacana também Mas aí fica o convite Acho que A gente teve um Na terça-feira Né? Eu não sei Se a gente ainda Vai ter outro Este ano Mas se a gente tiver A gente Contei vocês atualizados Também Perfeito E queria agradecer O Bruno também Por Imagina Eu quero agradecer Vocês E acho que agora A gente vai Fortalecer Né? Essa Essa ponte Que a gente Está criando Agora é a gente Pensar Qual que seria O próximo passo Assim, né? Eu acho que Fazer um Wikidata Lab Estar no meu horizonte Com o pessoal Do Gaia E acho que Dessa vez Tem que ser presencial Né? A gente Todo mundo lá Com os computadores No laboratório Para todo mundo Conseguir editar Botar a mão na massa O Éder está lá Ajudando a gente Quebrando a cabeça E acho que Essa é Uma ideia Que eu tenho Assim Que eu e Bruno Temos E agora a gente Tem que pensar O que é que interessa Para a gente Né? Assim Dentro desse Projeto Porque possibilidades O Éder mostrou Aqui algumas Mas há várias Né? Então vamos Vamos pensar Enquanto grupo O que interessa Para a gente Para a gente poder Pensar nos próximos Passos, né? Beleza Muito obrigada Gente Muito obrigada Éder Principalmente Foi muito bom Obrigada a todos Que estão aqui Obrigada aos que Assistem esse vídeo Assincronamente E aqui está O link O e-mail Para vocês Me mandem Quem precisar De certificado Que eu encaminho Para vocês Até amanhã E a gente se vê Nas próximas Obrigada Valeu Tchau, tchau Tchau, gente